Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, sempre agora mais tarde, até por causa dos dados que estão sendo divulgados sobre o coronavírus e as autoridades têm divulgado cada vez mais tarde e para você ter informações mais corretas, mais atualizadas, a gente divulga e a Notícias do Dia acaba chegando um pouco mais tarde para você, mas com informações atualizadas. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 31 de março, último dia do terceiro mês de 2020. Mortes pelo coronavírus crescem 25% em um dia no Brasil. Santos registra uma alta de 63% no total de casos. Estado vai liberar 100 milhões de reais para hospitais municipais e santas casas. Governo Federal já mobilizou 750 bilhões de reais para dar suporte à área da saúde no combate ao coronavírus. E cuidados com a saúde mental. Confira este e outros assuntos agora em Notícias do Dia, desta terça-feira. Em coletiva de imprensa com diversos ministros, alguns pontos foram destacados na tarde de hoje. O presidente Jair Bolsonaro não participou da coletiva da área da economia. O ministro Paulo Guedes salientou que já foram empenhados 750 bilhões de reais para projetos diversos visando a manutenção de empregos, apoio de R$ 600 para trabalhadores informais e o Bolsa Família, complementação salarial para manter o capital de giro para manutenção de empregos, entre outros temas. Da área da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro salientou o trabalho feito junto ao sistema penitenciário, onde 27 estados já proibiram o acesso de pessoas parentes em visitas ao sistema prisional para evitar a proliferação da doença. Além disso, ele garantiu que apesar das fronteiras terem sido fechadas, os brasileiros que estão no exterior têm o direito garantido de retornar ao país. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, salientou a compra de mais equipamentos EPI para proteção de profissionais que atuam na área da saúde e que serão comprados diretamente da China, que só agora voltou a aceitar encomendas. Até cargueiros serão encaminhados para a China justamente para a compra desses equipamentos, serão voltados principalmente aos profissionais da área da saúde, EPIs voltadas para profissionais da área da saúde. Ligações serão feitas também para pacientes para identificar a situação de saúde das pessoas. Além disso, a previsão do reajuste dos medicamentos que entrariam em vigor a partir dessa quarta-feira, dia 1º, foi cancelada por 60 dias. Uma boa notícia, pelo menos. Então, os medicamentos não irão aumentar, pelo menos conforme a previsão que estava marcada para esta quarta-feira. Já o governador João Doria anunciou novas medidas, como repasse de R$ 100 milhões para 371 Santa Casa e 126 hospitais municipais do Estado. Esse repasse de R$ 100 milhões, algo em torno de R$ 25 milhões por mês, ao todo de quatro meses, vai ser exclusivamente para esses hospitais para cuidar e dar uma atenção especial no tratamento do coronavírus. Além disso, o governador anunciou a entrega de 140 mil kits de alimentos em 19 rodovias estatuais, a serem fornecidas pelas concessionárias para os motoristas de caminhão, os caminhoneiros, que estão sofrendo com graves problemas em relação ao deslocamento, porque ao longo de várias estradas existem postos fechados, impossibilidade de restaurantes até para eles se alimentarem e, enfim, fazerem sua própria higiene, pessoal. Confira o vídeo, o trecho da fala do governador João Doria. Nós autorizamos as concessionárias a distribuírem 140 mil kits de alimentos para os motoristas de caminhão nas rodovias do Estado de São Paulo. Todas as rodovias concessionadas do Estado de São Paulo estarão distribuindo kits de alimentação. Nós teremos marmitex com alimentação completa e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no Estado de São Paulo. São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do Estado. Essas rodovias são todas concessionadas, fruto do trabalho organizado pela Artesp e pelo secretário João Otaviano, e graças à solidariedade também destas empresas concessionárias, nós conseguimos a distribuição deste kit de lanches e alimentação exclusivamente para caminhoneiros até 30 de julho em todo o Estado de São Paulo. No total, serão 140 mil kits de alimentos fornecidos nessas rodovias concessionadas. Os locais de distribuição serão, e poderão variar de acordo com cada concessionária, postos de pedágio, postos de pesagem e também postos de combustível. Nós temos um acesso pelo site, que é www.abastecimentoseguro.sp.gov.br, para que caminhoneiros possam consultar de acordo com a rodovia que estiverem utilizando ou que forem utilizar. Volto a repetir, www.abastecimentoseguro.sp.gov.br. E os cidadãos têm mais uma opção para acessar o extrato do Imposto de Renda Ano Base 2019, especialmente os aposentados. Além de estar disponível no site meu INSS, com login e senha, gov.br barra meu INSS, ou aplicativos para celulares, que pode ser gerado pela própria central por meio de bancos parceiros, há agora opção para aqueles que não conseguem gerar sua senha. O novo endereço para obtenção do informe de rendimentos é extratoir.inss.gov.br. Repetindo, extratoir.inss.gov.br. O prazo para declaração está mantido para 30 de abril. Não houve mudança em relação a isso. E os novos números atualizados do coronavírus até a tarde de hoje, segundo o Ministério da Saúde? Já são 5.717 casos e 201 mortes. Houve um crescimento de 25% de casos em um dia. São Paulo concentra 136 mortes, quase 39% a mais em relação a ontem. No total de casos, São Paulo tem 2.339 casos confirmados, uma alta de 61% de um dia para o outro. A Secretaria de Saúde de Guarujá também informa que mantém um caso confirmado do novo coronavírus. São 216 pessoas com suspeita da doença na cidade. 16 pacientes estão internados, 107 em UTIs. Já em Santos, novos 19 casos foram confirmados, totalizando agora 49 pacientes. Ontem eram 30, um aumento de 63% em relação a ontem. Dos 19 casos, 4 são pacientes internados em hospitais. Os demais estão em suas respectivas casas em isolamento. São 2 pacientes em UTI, uma mulher de 73 anos e uma outra de 37 anos, e 2 homens de 52 e 79 anos que estão internados em enfermaria. Ao todo, 58 pacientes estão internados em hospitais de Santos, sendo 21 em UTIs. Não estão contabilizados nesses números os pacientes do transatlântico que está atracado no Porto de Santos, que novos casos estão surgindo dessas pessoas, especialmente estrangeiros, que fazem parte desse navio que está atracado no Porto de Santos. Eles não estão contabilizados nesses números. E as prefeituras da Baixada Santista realizarão compras conjuntas de insumos para o atendimento aos pacientes do Covid-19. Esses são os assuntos que foram determinados pelos prefeitos da Baixada Santista na manhã de hoje. Os tópicos agendados e elencados são os seguintes. Exames. Serão pedidos ao governo do Estado maior celeridade na conclusão dos exames PCR, que confirma ou descarta a infecção dos pacientes pelo novo coronavírus. Isso permite uma certa agilidade nos resultados. Para minimizar o problema, a Prefeitura de Santos doutou uma medida. Os exames de pacientes com suspeita do Covid-19 internados em unidades de saúde municipais passarão a ser analisados em laboratório particular contratado pela Secretaria de Saúde. A necessidade inicial é de 20 mil testes que serão pagos na medida que foram realizados, ao custo unitário de R$ 150,00 por teste. Confira então agora as quatro resoluções que foram definidas pelos prefeitos da Baixada Santista na manhã desta terça-feira. A aquisição de insumos. Para ganhar escala e reduzir custos, as prefeituras vão trabalhar em conjunto na compra dos insumos da saúde. As prefeituras também solicitam maior rapidez do Estado nos exames do PCR para possível detecção do coronavírus. Comércio. As cidades vão manter as restrições impostas pelo Estado em relação à quarentena até o dia 7 de abril. No sábado, dia 4, após a avaliação da evolução dos casos, será estabelecido diálogo com os sindicatos e associações comerciais para criar um plano regional para preparar o retorno gradativo dos estabelecimentos comerciais, trabalhando de forma escalonada, controlada e gradual. Educação. Devido à interligação das redes municipais com profissionais trabalhando em mais de uma cidade, será estudado em nível regional um calendário único para os municípios a partir das definições em níveis estadual e federal. E, por fim, estrutura hospitalar. Mapeamento das demandas regionais para estruturação completa dos leitos hospitalares e implantação para quem tem todos os insumos e equipamentos necessários, como respiradores, produto em falta no mercado, solicitando transparência dos dados e mais apoio do Estado e da União. É uma reclamação recorrente dos prefeitos da Baixada Santista. E mesmo com tantas perguntas e preocupações, é possível lidar com ansiedade neste período. A repórter universitária da Unisanta, Maria Eduarda Nascimento, entrevistou a psicóloga Renata Persique Serrano, que explica a importância de se cuidar da saúde mental neste momento de isolamento social. Confira a reportagem. Em um momento atípico, no qual o mundo teve que se recolher para preservar vidas, a quarentena traz ansiedade devido à mudança de rotina e o excesso de informações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil gera o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, mesmo antes do coronavírus, com mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno. E agora, em meio à pandemia, como ficam os cuidados com a saúde mental? A psicóloga Renata Persique explica como podemos viver este momento com mais serenidade. A ansiedade já está muito presente na nossa vida. E nesse momento que nós estamos vivendo, ela passa a ser muito mais preocupante. Por isso, é muito importante da gente cuidar da nossa saúde mental. Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, nós temos que cuidar do excesso de informação. Nós temos que aprender a filtrar aquilo que a gente está querendo assistir, procurando na internet. Ninguém precisa ficar vendo vídeo de pessoas sofrendo, notícias tristes, essas coisas o tempo inteiro, porque isso faz com que a gente se sinta mal. E uma orientação que eu passo para as pessoas é usar a internet ao nosso favor. Então, procurar cursos online, procurar se manter conectado com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, familiares. Estar em casa nesse isolamento social não significa se sentir só. E, por fim, é importante a gente lembrar que o nosso estado emocional influencia na nossa imunidade. E hoje é um momento importante para a gente ficar bem emocionalmente, até para a nossa imunidade ficar alta. Cuidar da saúde mental também é investir em atividades que dão prazer. Por isso, praticar exercícios físicos, ler um livro e aproveitar o tempo da maneira que gosta são alternativas que contribuem para o bem-estar. Maria Eduarda Nascimento, repórter universitário de Santa, para o Boquimich. E pessoas com mais de 60 anos ou então de qualquer idade, mas acometidas por doença crômica que estejam acamadas, podem ser vacinadas contra a gripe em casa em Santos. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 1º, e vão até 15 de abril pelo telefone 0800-9425-055 ou pelo WhatsApp 4042-1908. Repetindo, 0800-9425-055 ou WhatsApp 4042-1908. Os agendamentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. As vacinas serão aplicadas entre os dias 18 e 19 de abril no período diurno, ou seja, pessoas que tenham doenças crônicas e que estejam acamadas. Vacinas em relação à gripe, nada a ver com qualquer vacina em relação ao coronavírus, até porque elas não existem. Repetindo, vacinas contra a gripe. Para amanhã, restam poucas doses da vacina contra a gripe nas policlínicas do Monte Cabrão, Piratininga, Nova Sintra, Morro José Menino, Santa Maria, Penha e Vila Progresso. As demais policlínicas já não têm mais vacinas em seus estoques nesta quarta-feira. Na área da medicina veterinária, a palavra coronavírus não é novidade, mas muita gente confunde esse tipo de vírus entre os animais e os humanos. O veterinário Eduardo Filetti explica detalhes sobre essa diferença. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro Filetti, sou médico veterinário e professor, onde eu vou falar sobre o coronavírus, mas eu vou falar sobre o coronavírus animal. Eu tenho visto muita desinformação, muito fake news, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, então hoje eu vim falar sobre o coronavírus animal. O coronavírus do cachorro não passa para o ser humano, e o cachorro também não pega esse coronavírus respiratório. O cão tem o coronavírus há mais de 20 anos, mas para isso existe uma vacina, chamada vacina V10, que protege para 10 doenças, entre elas o coronavírus. Ou seja, o coronavírus do cão, que só passa entre os cães, causa uma diarreia de sangue e vômitos. E o veterinário vai tratar, vai dar soro, enfim, vai fazer uma série de tratamentos. Com isso, com isso você trata o seu animal de coronavírus e previne vacinando. O coronavírus humano, tirando as teorias da conspiração, ele veio de cobras e de morcegos. As cobras, a gente se tem esse coronavírus, os morcegos também, e de repente, o que acontece? De repente, o ser humano, lá na China, que é cultural, come esse tipo de animais. E o que acontece? Comendo esse tipo de animais, cobras e morcegos, o vírus replicou para os seres humanos. Então, esse coronavírus humano, que causa problemas respiratórios, que muitas pessoas precisam de respirador, que é uma doença que está matando muita gente no mundo, não tem nada a ver com o coronavírus do animal, que é o coronavírus gastroentérico. Então, chega de fake news. O cachorro não transmite coronavírus. E agora o cachorro, o gato, o seu passarinho, o peixinho de aquário, vão ser os nossos maiores amigos agora nesse isolamento social que nós vamos ter que passar por alguns meses. E o sol aparece nessa quarta-feira, sol com muito calor, como tem sido nos últimos dias na Baixada Santista. Então, o tempo vai ser muito semelhante a essa terça-feira, previsão de temperaturas termóveis variando entre 23 a 32 graus, com um tempo bom e muito sol nesse sentido. Mas lembrando, a melhor opção é ficar em casa, conforme o que recomendam as autoridades da área da saúde. Se você quer acompanhar nossas informações, acesse o nosso site, bocnews.com, e também o mundodospets.com. Você tem todas as informações em tempo real. Acione também as nossas redes sociais, tanto o nosso Facebook, como o nosso Instagram, nosso Twitter e o nosso YouTube, que é o canal que você está assistindo, está acompanhando. Inscreva-se, convide outras pessoas também, que é importante vocês se inscreverem, porque vocês recebem em primeira mão as informações que estão sendo divulgadas. A gente agradece a sua audiência e até amanhã. E tenha uma ótima noite a todos vocês. Você acompanhou Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.